O que quer dizer? O motorista, né? O motorista é... Verdade. Olha! Aqui, vocês tem esse aqui, ó? Acho que tem, mas é que é bem pouco. 17x110 articulado? Não, articulado não, mas... Articulado, pouco, mas aqui, tem 16x. Olha aí, ainda tem. Articulado grandeiro ainda? Já tem queimado. Salve rapaziada, estamos ao vivo aqui Estamos ao vivo aqui No carro S39, estamos aqui com a Vivi Ao vivo pra vocês Dá um salve aí Falando ao vivo aqui Estamos aqui com nosso querido Léo Galvão Ao vivo aqui pra vocês galera Vamos salve aí Olha o Felipe, está aqui na live Salve Felipe Igor Mazal Salve Busfoto SP Salve Felipão, estamos juntos Estamos aqui com a Vivi Ao vivo aí pra vocês Esse cara O maluco mais vagabundo desse país Vamos salve Felipe Dunfer 680 É isso aí Felipão Estamos aqui com a Vivi Estamos aqui com o Manu Gu também É o cara mais vagabundo de toda essa nação É o cara que não trabalha Não conhece o que é a CLT Eu conheço, não, mas eu também não vou falar É pra Bertioga Bertioga, Santos, água assim Ô Léo Vou pegar a sua bolsa aqui e vou botar aqui no outro banco Fica aqui É Vi Ô Vivi O Felipe mandou um abraço pra você aqui Vou dar um abraço pra ela Ó o Felipe falou pra você vir embora pro Brasil novamente É Tomara que ele venha pro Brasil pra BBF né É Aqui é o demônio incorporado de Avenida É É É Mano Ô Felipe Você A gente tá com saudade de você Mendo Entendeu Eu tava aí Eu só vejo o busóloga Acho que vou aí pra tirar minha carteira de motorista Ó o Felipe parece que vai colar aqui pra tirar a carteira de motorista dele Ó Mostra aí Ó Ó o designer aí de De Vai fazendo um VIP 4 aí Porque não faz mais nada essa VIP Falou o cara que fica pegando Pra baixar dos outros Salve Salve Ju, como é que você tá? Salve pra você, tamo junto Um abraço aí, Felipe Dunfer Tamo junto, mano Eu que sou seu fã Porque você tá acompanhando nosso canal aqui, viu? Tamo junto Ah, mano, daora o carro aqui, tá ligado? É o mínimo que tem aqui Nas linhas Sempre costuma andar de caio, né? Agora mudar um pouco, né? Daora, daora demais Salve aí, Gabriel, 2024 Ô Ju, essa aqui é a linha 373L, tá? Metrô Itaquera, Jardim Limoeiro, beleza? Essa linha aqui a gente tá agora na Avenida Ragef Shop, tá? Eu tô fazendo live, vai ficar gastando internet Tô ao vivo aqui, ó Tô ao vivo aqui, ó O cara não consegue ter 20 contos de internet, rapaziada Eu sou pobre, cara Eu só tenho que sair da passagem Não vou jogar também, ó lá Faz o L Faz o L, mano Eu não sei o que eu vou falar agora Cara, eu também tô indo A passagem atrás dos carros emilhantes também É um carro que eu tô gostando bastante Principalmente os que estão rodando os articulados e tal Inclusive, rapaziada O carro, o 373999 que tava na metropa do Imperador Imperador não, Pinedo Ele já saiu, agora ele vai fazer testes lá na Grajaú agora Tá? Então quem viu, viu Quem não viu, não vai ver mais, entendeu? Essa live aqui também vai ser repostada lá no YouTube, tá, galera? A gente vai repostar essa live aqui E esse vagabundo fazendo chifre em mim aqui O cara mais... Pra descontrair um pouco É, pra descontrair um pouco Aqui, ó, outro vagabundo aqui, ó Salve aí, Jamila e Dantas Um salve pra você aí também Não, 14 Ah, você tem 15 15, né? Bom dia, um salve aí Aqui a porta do carro 47039, beleza? Saudade de... Saudade de morrer Saiu o rompo do quinto zeme europeu Cara, qual o quinto zeme europeu assim, mano? Parece logo mascarela, tá ligado? Deixa eu ver se o 751... Ó, vamos ver se... Ó, vamos vijar esse vagabundo aqui, ó Ai, cara, tá pegando a linha ali 751 não tá rodando hoje Ele é arregão, pô Arregão A última vez que ele mandou foi lá na... Viva aí, tá bom? Viva aí, tá bom? Todo dia ele vai... Viva aí, tá bom? 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 Ó, toma aí, toma aí 0,3, nada 0,39, esquece Pessoal, acho que esses caracos são bem pequenos É, a Havaia mesmo, que é pequeno Acha? Vai ser bem que esses daqui são três portas, né? O Junho de Aí só tem dois É Só duas portas É, o Junho de Aí não aguenta um minuto de zona leste no horário de pico Por isso Porque a gente tem oito articulado que roda na linha expressa no horário de pico É, só vem Ah, entendi, eu vou mostrar os comentários aí pra lá depois Aqui, passando aqui na RGF Shop, rapaziada Salve aí, Mateu Pretty Boy, salve pra você aí, tamo junto Tamo junto, meu parceiro Abraço aí pra todo mundo que tá chegando aí na live Todo mundo que tá acompanhando Aqui a live do canal Mob, aqui da Mobluid, beleza? Essa live vai ser repostada lá no nosso canal do YouTube Então pra quem acompanha também lá no YouTube Você vai poder ver essa live lá depois Aham, entendi, mano Olha o... Olha o VIP 4 da Express ali, galera Salve aí, dois caras e vinte e quatro Daniel é císsimo Salve aí, mano Caraca, as casas invadidas aí, ô As casas invadidas aí, galera Os campos de concentração Não, mano, a gente tá aqui na... No carro... No mascarelo... É... Grand Via Media aqui da... Da Peslo, tá? Carro de perfixo 039, tá? Então, galera, como eu tava dizendo O que é isso? Mandando mensagem pra do job, né velho? Obrigada. Ó, logo a GCM tá atrás. É. Oi? O que vem? GCM, merda, é a mesma coisa. E já esse vagabundo? Não vai tirar a privacidade dele. Não vai tirar a privacidade do Manuco, o rapaziada. É um 25 aí? 8, 28 aí? É, filha, só esse aí aqui por enquanto, hein, galera? É, eu puxei aqui, o bloco tá rodando. Tá falando de bom, né? É, não tá rodando, né, safado? Não tá dando uma roda... Ok. Os moleque tá tudo rindo aqui, velho, porque eu falei que você tava... Porque eu tava invadindo essa privacidade pra tu ver a tua jovem. Os moleque tá tudo rindo aqui. Olha o campão, rapaziada. Soscazul. Ai, mano. Aqui é resenha pura, rapaziada. O que é resenha pura? Oi, Vivi. O 9-9 tá rodando. Ah, tá rodando a raquete. 3 4 9 Você está falando de stress 4 6 7 É isso aí galerinha O 998 está rodando na 407A É o 998 O O É galera 998 Que a gente já vou na 407A Na 312A e a gente está aí pela 407A Semana primeira Na 407A É Não fui cara, primeira vez que eu estou vindo Também no fim do mundo, lógico que eu não ia vindo Salve Eduardo Brauer 998 Salve para você meu cara Estamos juntos Céu alto alegre Sei para que Enquanto isso Eu aprecio essa beleza Aqui ó Ele é do Jumanji Não, ele é do Jumanji acho que é mais perto ainda Eu acho que ele é do Jumanji É mais perto que o Imoeiro Enquanto Enquanto o que a gente estava falando Ele perguntou se já foi no ponto final da linha Eu falei que não né Porque é muito longe Ontem passou o peito do furacão Milton no Brasil É mano Não, passou na 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 Lá perto de casa Parece que está passando também mano É Mano, vocês estão me cercando Parece que vocês vão me descobrir Oi Internet aqui não pega bem Pô Vai passar minha galeria Caraca A galeria precisa de internet É Meu Google Posta está do lado É O Zé O Zé O Zé Eu não tenho a galeria normal Botou posta Chuva ontem foi sério Foi mano Cara E ele lá em Portugal falou Ele lá em Portugal Estou falando Choveu bastante aí mano Em Portugal onde você está E aqui choveu mano Aqui choveu Aqui choveu Se bem que tinha um pouco de rastro De furacão passando na Europa né mano Eu vi nos mapas lá Tinha um pouco de furacão passando Tinha uns furacão passando lá perto da Europa Aí acho que estava descendo para os Estados Unidos Não muito É mas aqui estava meio tenso mano Aqui estava meio tenso Oxi Eu estava jogando Essa A primeira coisa que eu fiz foi desligar o computador A primeira coisa foi Malclore desligou o computador Para não perder o PC Que pagou em 28 vezes parcelado Um salve tio Tamo junto Logo meu tio entrou na live Vem aqui Deve estar Estava trabalhando Salve tio Salve Tiago X21 Ó tem Ó logo dois carros ali galera ó Ó galera a gente começa a chegar aqui perto do Ah A gente tira dentes Pá Já percebe que as coisas aqui mudam né mano Ó 3069 4011 ali Tchau Fala tiozão Beleza Sou de Pernambuco Isso aí Um salve para a galera de Pernambuco aí que está assistindo a live aí A live aí vai ser postada lá no Youtube Tá É Eu acho que aí é de junto Floresta de Jumãs rapaziada Aqui que você vem mano Você não sabe se você está em São Paulo Você está em Manaus Você ligado É ele do Jumãs É rapaziada Olha Mais ônibus Ó mais ônibus ali galera Carima tem Flores Velto ali mano Flores Velto parada ali um vip cinco também Ali é garagem o que? Não sei a garagem reserva Vai expressar O que está Pessível né Que isso? Ah isso! O rapaz é que tá aí na live, vai comentando aí, galera. É, tinha um VIP 5, tinha um Svelto lá. Não, não, eu tô no carro da pêssego aqui, eu tô no midi, bem menos que isso. Tô aqui no carro da pêssego aqui, o Mascarello Grandi aqui, Grandi a midi no caso. Tô aqui no... Tô aqui no outro mundo, tá ligado? É, no outro mundo, né, velho? A gente tá aqui... Tô aqui no Store Tiradentes aqui, mais especificadamente no... Chegando aqui no Jardim Limoeiro aqui. Não, não, eu acho que vou gravar a live até o final, o IPP ali. Salve aí, PMBusDF, salve aí pra você, meu caroto. Salve aí pra você. Tamo junto, meu camarada. Rapaziada, e o canal Mobi Luiz vai estar muito ativo no final do ano, hein? Teremos BBF, carregado de Natal. Vai ter muito vídeo em novembro e dezembro, galera. A gente não confirma os carros natalinos nas linhas respectivas. A gente vai na BBF, a gente vai na carrieta de Natal, ver todos os ônibus natalinos. Então, galera, se prepare que em dezembro tem muita coisa no canal, tá? É, desse jeito, nós estamos ativos, mano. Vou ir atrás dos carros natalinos na metrópole, na respectiva linha. Vou ir atrás também na BBF, vou na carrieta. Vai ter muita coisa em dele. Carrieta. Vim na carrieta. É. E antes de ir na carrieta, eu vou ir atrás de todos os carros, é, da... De vários carros nas linhas respectivas deles, tá ligado? Ó, o N133L, Felipe 5, carro 819 ali. Ô, Jamil, onde você mora? Ô, Jamil e tantas aí. Onde você mora? Os caras decoram antes de Natal? Se decoram, aí você posta no seu Instagram e vai mostrando pra gente aqui depois. Estão aqui no fim do mundo, praticamente. Praticamente. Caracolho, olha só. Essa lata, Zé. Aqui vai ser difícil de ter. O de Aracaju. Aí em Aracaju tem, ô, Jamil? Aí tem ônibus de Natal? Ele se decora? Acho que se decora é bem pouco carro, né, mano? É, vai de 30, quase 59. Ponta, ponta. Se não, não é por isso. O que o Paulo não estava nela? É rolê? É que é 477, pico. É, até de mão. É, eu fiquei com a maior direção do Paulo. Nossa. Olha só. Ô, Gustavo. Aqui não tem quase 59. Rô, né? Vai entrar numa terra. Tu. Eu não posso ir pra casa. Calma, eu já ia lá na casa do mundo, Felipe. É. Tá ligado pra Felipe, né? Ou não, também. Vou com uma textura. Ah, tá. Vou matar. Felipe Barbosa. Agora essa filmagem. Sua casa. É. Na verdade, toda... Pra falar a verdade, o Gustavo já é da família da Vivi, já é da família do Renatinho, já é da família de todo mundo. Ele já não é... Nem a mãe dele reconhece mais. Não, já é filho, já, mano. Já é filho. Não, o Renatinho... Renatinho já... Já... Daqui a pouco ele vai pra prazinha do Renatinho. Olha, olha aqui, ó. Rapaziada. Olha o fim do mundo aqui. Rapaziada, isso aqui é fim de mundo, cara. A gente tá na... Ó, olha lá, olha lá. É, aqui é puro... Olha isso, dois carros, galera. Olha isso, cara. Vou dar 40, 0, 11 aqui. Tendo que dar ré pra passar, mano. Porque já vem outro logo atrás. Olha isso aqui. 40, 0, 11. 40, 11. Nossa, eu sou analfabeto pra caramba, mano. 40, 0, 11. Nossa, eu sou fú. É. Alinha com cinco dígitos, rapazes, aliás. Essa é nota. Olha, dando ré, mano. 40, 11 aí. É pra 22. Brevo aqui, ó. Faz mula. Ah, os caras ficam parando aí, velho. Aqui não é que tá que parar a plástica aí. É, os caras... Aqui os caras estão tudo dando a faceta, sabe? É, parece eu. Uma das maiores vinhas de São Paulo, é. Salve, João. Falta a V mobilidade. Salve, mano. Mano. Olha o caos, galera. A gente já tá aqui na boca do fim do mundo, já. Aqui no limoeiro. Aqui cê bobeia ou cê lá é roubado, filho. Ah, fica tudo aqui no meio. Aqui no meio do mato pra gente já assaltar, filho. Olha, a gente passou. A gente passou no maior sefou. Olha isso aqui, galera. É, partiu sobre a cama. Aí sim, mano. Depois cê tira a foto e fala... Tira o Jardim de Moeiro. Pra lá já é o ABC, já. Tira no fim do mundo aqui, galera. Que que é isso, mano? Eu ia pedir muito mesmo. É, partiu do mundo. Tira o Jardim de Moeiro. Tira o Jardim de Moeiro. Obrigado.